Mais um super episódio para você no canal Desafio nas Alturas. Olá pessoal, muito bem-vindo. Estamos aqui para falar de Fute Mesa nas Alturas e hoje eu estou com três duplas. Mas como assim três duplas? O jogo não é com duas duplas apenas? Pois é, mas convidamos os campeões brasileiros de Fute Mesa para explicar por que hoje nós temos Felipe Prior e Negrete enfrentando Mai e Tuani. Explica aí por que vocês trouxeram Mai e Tuani para as alturas. Duas amigas nossas que jogam muito, são craques, treinam com a gente. Trouxemos aqui para enfrentar o Negrete e o Prior e vamos ver o que vai acontecer agora. A Mai e Tuani durante nossos treinos sempre ganham da gente. Trouxe essa dupla um pouquinho mais forte que a gente que acho que vai ganhar com mais facilidade deles para deixar o psicólogo deles um pouquinho mais abalado, porque olha, nem sorri, ele sorri mais. Essa cara de desiludido do Negrete é porque ele acabou de perder um iPhone 13, ele e Prior. Então volta lá, vê o episódio anterior e você vai entender. Já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, comente aqui quem vai ganhar esse desafio, Mai, Tuani ou Negrete e Prior? Bora, mulherada. Bora lá. São confiantes? Bora. O que vocês vão trazer aí de estratégia para tentar vencer desses dois? A gente estudou o jogo deles, já vimos os pontos fortes e os pontos fracos. Muitos pontos fracos, né mãe? Muitos pontos fracos. E eles estão abalados pelo iPhone, então é isso, tem que aproveitar a cabeça que está lá embaixo já e vamos para cima. Vamos apresentar também essa dupla, né? Meninas, vocês jogam há quanto tempo juntas? A gente joga há dois anos, começamos ali no início da pandemia, por ser um esporte com menos gente e tal, foi bem legal para a gente. E começamos a treinar com os meninos, junto com o time Floripa, mais os nossos outros amigos também. Tem espaço para as mulheres também? Tem, com certeza. E elas vão mostrar isso para nós hoje, aqui nesse desafio, nas autoras. Então bora começar? Então eu convido o Rodrigo e o Matheus a ficarem com a gente aqui no campo, até porque vocês, como são campeões, vocês vão ser os meus juízes. Agora tem um juiz, bebêzão. Pequina de fora, ponto das meninas, 2-0. 3-0. Que de riqueza, né? Acho que está faltando ânimo aí. Como é que vai animar? Como é que vai? Por que você não matou assim, aquela hora? Boa, Arthur. Olha aí, cara de c******. Pô, cara, de novo! Peraí, peraí, peraí. Vamos trocar o placar, de novo, que nem fizemos no nosso. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos explicar aqui para quem ainda não acompanhou o episódio que vocês disputaram com o Negrete e Frior. O nosso jogo ali contra eles, a gente estava ganhando de quanto? 11 a 5. E aí alguém teve a brilhante ideia de trocar o resultado do placar. Querem aumentar a ponta aí? Então agora a gente trocou a pontuação e vai até 15, hein? Então está decidido, Ma e Tuani vão ficar com os dois pontos de Negrete e Frior. E Negrete e Frior vão ganhar seis pontos. E eu confio nas meninas, eu sei que elas vão virar de novo. Bora lá, Negrete e Frior estão vencendo esse desafio nas alturas. Com seis pontos, dê uma animada agora, Negrete. Com certeza que eu não aberto. Boa, Arthur. 6-5. 6-5. O que é isso? Querem trocar de novo a pontuação? Chapa da Nike. E aí, aí, aí. Não caiu na pressão aqui, ó. Boa, tu. Vai! Especialzinho! Ai! Sai da cara do teu. Ó! Que isso, ó! Boa, mãe! O que é isso, ó? O que é isso? Boa, mãe! Sinceramente, assim, ó, essa bola oficialmente não vale, tá? Ah, ô, Juiz, você também tá parecendo o Arnaldo, hein? Tudo errado! Faltou agora, né? Esquece o que eu falei, tá? Eu retiro o que eu disse. Meu cara nem veio. Oito A. Oito A. Boa, tu. Deixa aqui ataque. Podemos ir a 15, né? Pra dar mais jogo, né? Dar mais chance pro Priori, pro Negrete. 10-9. Então vamos a 15. 1-10. Não vale de primeira, não vale de primeira! Volta aqui ó. Não, mas eles vão falar que a gente tá contra eles. Obrigado. Aleluia. Que bonito esse narraga, obrigado! Ufa! Vamos embora! Não vai enraçar aqui, frio! Cala a boca, Galvão! Pode isso, Arnaldo! Só mais dois pontos, hein? Que isso! Olha! Bela jogada! A Igreja começou a jogar agora! Não, não, não! Parou, 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 parou! A bola já tinha passado e tu tava com o pé no chão! Mas foi um pé só! Não, não, mas aqui ó! Vem cá! Banda a bola! Tu tava aqui desse lado, a bola já tinha passado e tu botou o pé aqui! É a bola quem faz! Tu tem que pular! Aquela hora você pulou! Para! Aquela hora eu pulei! Já nem três juízes, ninguém sabe o que aconteceu! Vai! 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 Boa bola! Boa! 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 Tô! Boa! Boa! Agora a Negrete errou. Vai. 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 Vai a dois, hein? A Negrete botou umas molas no pé. Vem. 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 Aí, meninas, respira a punta. É só jogar no pé esquerdo, de qualquer um dos dois. Isso aí, ó, canhotinho, ó. É ali, menina. É ali. Passa, passa. Passa, passa. Passa, passa. Ah, mano, mal, desculpa. Vai. 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 Aula. 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 Já que o Negrete carregou o Prior nas costas e ele não passou embaixo da mesa naquela hora, agora é a vez dele vir de minhoquinha aqui pra nós. Boa! Aula. então de prior fazer a corrida da minhoca tem um dia o pai será uma cobra que engoliu um boi eu vou voltar pra cá o que diz elegante sensualizando nas alturas ou será que não fora priori fácil da minha vida olha ele está tendo uma performance muito melhor do que o gretchen não é mais devagar é a corrida deles agora depois é a coisa que não acompanhou a corrida da minhoca do negrete é só acompanhar o episódio anterior do que muito bem priori o último pedido não deu mais uma vez para negrete e priori então esse troféu aqui super bonito do futmesa nas alturas vai para mai e tuani eu vou pedir para os meninos aqui fazer a entrega justamente vocês que convidaram as meninas para estar desafiando essa dupla incrível negrete e priori parabéns meninas você que ainda não se inscreveu no nosso canal começa a seguir o desafio nas alturas tem muita coisa legal acontecendo aqui no topo da mega tela do floripa square deixe o seu like e o comentário porque esses iphones aqui ó ainda estão na disputa quem será que consegue vencer essa dupla aqui ó Matheus e Rodrigo deixe nos comentários é isso aí a gente encerra mais um episódio do futmesa nas alturas vem com a gente porque desafio nas alturas é aqui no topo da mega tela do floripa square até o próximo vídeo e aí a e 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 é e e Obrigado.